Fala galera, aqui é o Pinho e hoje eu vou dar uma atualização pra vocês aí como é que tá o meu bulking e vou dar algumas dicas pra vocês aí se o seu objetivo é ganhar peso, algo que me ajudou a conquistar esse objetivo então como você pode perceber, tirei a barba um pouco aí e tinha falado que não ia tirar até eu completar 80kg o que já aconteceu, completei 80kg, já estou com 80kg há cerca de duas semanas mais ou menos e no início do dia estou me pesando, estou nesse peso 80kg praticamente todos os dias variando um pouco mais, uns 200g pra mais ou pra menos, mas nada muito importante e estou com o objetivo um pouco mais ganancioso até o final do mês que vem, até o final de abril quero chegar aí aos 82 e depois dar uma descida aí pros 78, 76, dependendo aí de como eu estiver me sentindo e vou mostrar pra vocês também esse processo e hoje eu vou falar pra vocês exatamente o que eu comi em um dia geralmente eu como as mesmas coisas, varia muito pouco e vou dar algumas dicas pra vocês aí se o seu objetivo é ganhar massa muscular então vou mostrar pra vocês aí um pouco dos clipes aí de eu fazendo a minha alimentação primeiro lugar, eu tenho geralmente duas refeições durante o dia, por que isso? não é simplesmente porque eu quero fazer jejum intermitente não, é porque geralmente eu acordo muito cedo estou dando aula na Body By Chosen, academia que eu trabalho aqui em Toronto todos os dias às 6h30 da manhã, então tenho que acordar, servir de 5, acabo tomando só um café vou pra lá, fica até mais ou menos 11h e meio dia, volto pra casa tenho o que eu chamo de café da manhã, mas na verdade é o café da manhã, meio almoço e vou trabalhar novamente, vou fazer alguma coisa depois volto pra casa cerca de 9, 10h da noite, é onde eu me alimento pela segunda vez e vou mostrar pra vocês aí a primeira refeição, vou mostrar pra vocês por partes primeiro eu vou mostrar pra vocês aí eu fazendo uma geléia de morango que é simplesmente morangos congelados, açúcar de coco em cima só mexer até derreter, depois usar um garfo e tentar quebrar todos os pedaços, deixar ela bem cremosa e você pode comer isso com a torrada, geralmente eu como com fruta vou fazer também a guacamole, que não é bem uma guacamole, eu pego 4, geralmente 4 abacates esses abacates aí não estavam muito bons, estavam muito maduros, mas comi mesmo assim pra mostrar pra vocês então foram 4 abacates pequenos, cada um é de 230 calorias, 260 calorias, entre 230 e 260 e coloquei 2 ou 3 colheres de azeite e um pouco de sal, se você quiser você pode colocar também cebola e tomate picado, fiz 6 torradas de pão integral, cada torrada dessa tem cerca de 90 calorias comi 4 delas, minha mulher comendo 2, biscoito de arroz que é bem pouco calórico e cerca de 30 calorias comi 4, minha mulher acabou comendo 1 também, então eu tô contando mais ou menos a proporção que eu comi, eu coloquei nessa contagem só que eu acho que eu comi, por exemplo, do guacamole com 4 abacates, eu coloquei como se eu tivesse comido apenas 3 agora eu vou mostrar aí o total, tudo que eu comi, certo? o grão de bico, essas torradas, biscoito de arroz, comi pasta de amendoim também com uma torrada e em cima da torrada ou do biscoito de arroz, eu tava colocando guacamole, eu tava colocando hampsides que é a semente de hamps, eu não sei se aí tem aí no Brasil, mas é uma sementinha que é bem rica em proteína e vários micronutrientes, bem calórica também, eu colocava sempre, ao final eu contei como se eu tivesse colocado 2 colheres mais ou menos e coloquei isso também aí no MyFitnessPal que é o aplicativo que eu utilizei mas existem também outros, o Fat Secret é um deles e o MyFitnessPal foi o que eu utilizei e no final eu coloquei 2 bananas com 4 colheres de pasta de amendoim, essa parte de amendoim é simplesmente amendoim não tem nenhum outro ingrediente e coloquei também 4 colheres de geleia de morango que eu mesmo fiz e coloquei por cima ainda essas hampsides, que são essas sementes de hamps então foram esses 3 abacates com azeite, 2 colheres de azeite, cada colher de azeite é cerca de 90 calorias 4 colheres de pasta de amendoim, 2 bananas, 300 gramas de grão de bico, 4 biscoitos de arroz então isso tudo acabou dando, no café da manhã, acabou dando um total de 3.400 calorias é isso que o MyFitnessPal tá dizendo, eu tô colocando a estimativa de que seja pra menos, certo? eu acreditava que eu tava comendo aí cerca de 2.000 calorias nesse café da manhã acabei comendo um pouco mais, justamente porque queria mostrar pra vocês e tava com fome também, tinha passado a manhã toda sem comer e passei o dia fora de casa, não comi nada enquanto eu tava fora quando eu voltei pra casa, minha mulher trabalha num restaurante e ela trouxe algumas coisas, vou mostrar até pra vocês aí um clipe que eu coloquei no meu Instagram se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu como no dia a dia você pode ver lá no meu Instagram, Pinho Calistenia, eu sempre tô postando e ela trouxe algumas sopas que não tem tantas calorias mas tem batata, tem grão de bico, que é um pouco mais calórico ela trouxe um chili também, que é feito de feijão preto bastante calórico também comi com arroz certo? e acabei misturando isso tudo coloquei uma estimativa aqui de 1.220 calorias coloquei as poções, a quantidade lá no MyFitnessPal e ele acabou dizendo que era mais de 1.200 calorias o que deu um total de 4.672 calorias nesse dia eu não treinei, certo? mas eu tô sempre trabalhando nesse dia eu tive sempre de 6, 7 clientes lá na academia que eu trabalho e sempre tô demonstrando um exercício sempre tô fazendo alguma atividade física então eu gasto mais calorias do que a maioria das pessoas também não contei a atividade física que eu gastei durante o dia o importante é que eu sempre tento ficar é sempre acima das 3.000 calorias pra garantir que eu vou estar nesse super hábito calórico, certo? e vou falar sobre os macronutrientes aí também proteína eu tinha como objetivo de 156 gramas ou seja, se você multiplicar 80 vezes 1.4 que é o meu objetivo por quilograma de peso corporal eu ia dar um total de 154 acabei ficando um pouco acima de 173 com relação ao carboidrato, com relação à gordura eu não me preocupo muito com relação a isso eu só garanto que eu vou ingerir o mínimo de proteína necessário pra que eu possa ganhar massa muscular e vou variar aí um pouco tô colocando a ingestão de gordura um pouco mais alta muita gente acaba falando que a recomendação é só 1 grama por quilograma de peso corporal o que você deve entender é que gordura é caloria gordura é uma caloria mais concentrada cada grama de gordura tem 9 calorias diferentemente de proteína e carboidrato que tem apenas 4 então você vai poder ingerir uma porção menor de alimento e ter mais calorias por que a recomendação é essa? a recomendação de 1 grama é justamente porque você não deve ingerir gorduras trans gordura saturada então é muito difícil você numa dieta normal você come essa quantidade de gordura e não exceder esse limite de gordura trans que é praticamente zero você não deveria de jeito nenhum ingerir gordura trans e gordura saturada também quanto menos melhor eu ingiro zero de gordura saturada não sei quando coloco um óleo de coco pra fazer alguma coisa mas tirando isso praticamente zero de gordura saturada fiquei em 194 gramas de gordura você pode achar que é muito mas como eu já falei o meu objetivo é ganhar peso então fica muito mais fácil comer esses alimentos comer 4 abacates do que comer de fruta comer de legumes que é muito rico em fibra carboidrato fiquei com 605 gramas de carboidrato é bastante carboidrato e desse fibra é 118 gramas de fibra você acha que eu tô tentando ingerir um pouco menos de fibra você pode perceber em alguns vídeos que eu pareço com uma barriga um pouco maior justamente porque essa quantidade de fibra me deixa inchado tô tentando encontrar uma maneira de ingerir menos fibra mas é muito complicado você pode perceber aí que a minha dieta praticamente toda de alimentos de verdade o único alimento processado que tem aí é o pão que é integral com cimentos que é um pouco mais baixo em calorias e o biscoitinho de arroz e o ketchup que eu coloco em cima que é praticamente insignificante a quantidade de calorias cada biscoitinho de arroz desse aí é cerca de 30 gramas ó, é 30 calorias então vou tentar reduzir aí essa quantidade de fibra que eu tô ingerindo na minha alimentação justamente pra evitar ficar com essa barriga inchada que é desconfortável pra muita gente pra mim também e... mas geralmente eu me sinto só nas primeiras horas depois da... da minha refeição você vai ficar bem cheio mas, cara, isso é só comida você não pode ter medo de comer justamente porque aquele volume de comida vai aumentar a sua barriga naquele momento isso não vai ser convertido diretamente em gordura, certo? e o sódio também você pode perceber que foi muito baixo fiquei em 992 miligramas a recomendação diária é de 2300 miligramas de sódio por dia então você pode perceber que o sódio que eu utilizei aí praticamente veio do ketchup que é muito pouco coloquei muito pouco em cima e o sódio também do próprio sal de mesa sal de cozinha que eu coloquei aí no guacamole é... praticamente o sal no guacamole que eu utilizei esse sal então você pode perceber que tem alguns produtos processados coloquei aí uma foto do Oreo mas no final tava tão cheio que eu não consegui comer nenhum Oreo mas também no Sô Santo você pode perceber que eu tenho alguns alimentos processados também o importante é que a grande maioria dessas calorias se você contar essas 4.600 calorias 80% delas foram de comida não processada, certo? então uma dica que eu queria dar pra vocês depois de falar tanto aí sobre o que eu comi é você escolher alimentos que se adequam ao seu objetivo se o seu objetivo é ganhar peso você não vai comer uma cenoura aquelas cenourinhas pequenas que geralmente aqui vende no supermercado pra você fazer um lanchinho são 30 calorias por 14 pedacinhos então cada cenourinha daquela tem 2 calorias isso é praticamente insignificante então imagina aí, faz as contas uma colher de pasto de amendoim tem muito mais calorias do que 50 baby carrots aquelas cenouras pequenininhas o que é que é mais fácil de comer? uma colher de peanut butter colocar uma colher de azeite em cima da sua comida ou você ir comer 50 pequenas cenouras é claro que é ingerir esse alimento que é mais denso em calorias então a dica que eu dou pra vocês é ingira alimentos que estão alinhados com o seu objetivo se o seu objetivo é perder peso você não vai ficar comendo como eu como se o seu objetivo é ganhar peso você não vai ficar comendo salada o dia todo comendo brócolis, vegetais verdes, cenoura tem seus benefícios, tem seus micronutrientes você pode comer aquilo sim mas isso não vai ser a maior porção da sua alimentação praticamente não como salada há bastante tempo e é justamente por causa disso geralmente como brócolis um pouco mas isso não vai fazer parte não vai ocupar muito espaço no meu estômago o seu estômago tem uma capacidade limitada ele vai variar de 1 a 2 litros dependendo da quantidade que você come ele vai se expandir ou não você não vai conseguir comer muito e você não precisa comer exatamente como eu como comer duas refeições grandes eu venho fazendo isso há muitos anos há mais de 10 anos eu gosto de comer grandes refeições mesmo antes de eu me tornar vegano sou vegano há mais de 3 anos e gosto de ingerir muitas calorias grandes refeições de uma vez só saciar a minha fome e passar as próximas 5, 6 horas sem sentir fome, sem comer nada mas se você sente fome se você não consegue comer uma quantidade tão grande de alimentos de uma vez só você pode dividir isso em 4 refeições em 5 refeições você pode ter um café da manhã, almoço, um lanche da tarde um jantar, um lanche da noite também isso vai depender da sua disponibilidade só acho que essa é a maneira que se adequa mais ao meu estilo de vida eu tô muito ocupado no momento saio de casa muito cedo acabo não tendo muito tempo pra preparar minha alimentação então essas duas refeições elas se adequam muito bem ao meu estilo de vida atual e é isso aí galera consegui chegar aos 80kg em breve vou mostrar pra vocês aí como é que tá o meu shape vocês já devem ter visto nos outros vídeos sou com mais volume muscular você pode ver por alguns vídeos que você vê aí no Instagram que eu tenho postado porém, veio também gordura então se você quer realmente ganhar massa muscular você não pode ficar se sabotando dando um passo pra frente e outro pra trás você tem que treinar de maneira inteligente mas você tem que dar o substrato energético dar a matéria-prima que vai reconstruir a sua musculatura que vai fazer esse músculo maior não adianta nada você treinar de maneira adequada e ficar comendo muito pouco você não vai conseguir ganhar massa muscular você nunca vai conseguir sair desses 60kg que você tem hoje então é isso aí galera ganhar massa muscular é um processo bem complicado manter massa muscular é relativamente fácil então se você quer ganhar massa muscular otimizar o máximo possível eu recomendo alguns livros esse livro que eu tô lendo atualmente é o Scientific Principle of Strength Training ele fala um pouco sobre hipertrofia em breve esse professor que é PHD o Mike Strattel ele vai fazer um Scientific Principles of Hypertrophy que é princípios científicos de hipertrofia onde ele vai falar especificamente sobre isso mal posso esperar pra esse vídeo sair pra esse livro sair pra eu comprar e tem também o meu ebook onde eu sintetizo um pouco aí do meu conhecimento sobre hipertrofia então se você quiser maximizar esses resultados vai no link aí na descrição do vídeo ou vai aqui em cima em algum lugar você vai clicar e você vai encontrar o link que você vai poder fazer o download gratuito do ebook sobre os 4 passos pra hipertrofia então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje espero que isso tenha ajudado você a escolher melhor seus alimentos a garantir que você vai estar em um superávit calórico todos os dias não adianta nada você dar dois passos pra frente e no final de semana estragar tudo não ter tempo pra se alimentar dar dois passos pra trás você tem que garantir tem que se comprometer não é fácil foi muito difícil pra mim conseguir essa rotina mas agora que faz parte do meu dia a dia é muito mais fácil manter valeu galera espero que vocês tenham gostado até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri